RICARDO CARVALHO Boas pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui o Ricardo Carvalho E estou aí com o... foda-se o Gamer Boas pessoal daqui fala o Gamer trazendo mais um vídeo com o Ricardo Carvalho Mano hoje vou fazer... trabalhos do clube e esta é sendo malta clube Já quer haver um Favar fazer a legítima defesa bota temos de defender uma área É aquela área mano lembra-te daquela vez? Olha aí Zé Estão bem mortas? Espera aí eu vou te chamar o Popó Ah legal essa junta bem boa Olha vai-me mais caro Mata aí Estás a ver essa área que está aí? Temos que aportar durante todo o tempo Ah? Não Ah não isso é um início Puta mota boa Zé Jogou filme Já estou a chamar Já estou a chamar Para fazer aquela bolinha Não vou ter que dar a minha bola 20 minutos Mais Ok pessoal deste vídeo vai ser muito longo Nós sem ser Temos que gravar assim mas né Olha o copo Zé Como assim? Eu estou aqui a brincar agora com a malta Eu estou vendo o meu copo tipo caramba Não E também está que me a ver a mim? Aqui eu brincar para matar Matei Parece fácil Estás a brincar na cena dos Bikes? Realmente NiGa Oh p*** Oh p*** Oh p*** O p*** devem pegar a moto a solzinha É bonito Ai 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 Mata os daquele adversário já Realmente NiGa Eu matei o gajo aí Foi tão sorte Ai 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 viste a moto a saltar ali Tanto que via que ele foi atropelado Sabia eu, eu queria fazer isso Mas eu não queria ir lá pra fora Não foste Olha que puta puta vai começar Opa desculpa lá mano carreguei uma cena de disparar sem creme Não queria matar-me Vai começar a ser Carreguei sem creme é no i Hoje uma pessoa não se pode enganar. É logo o fim do mundo. Se enganar. Olha lá, tem ganhadas no mazgui. Não, já não é no mazgui. Metrilhadora, estou com a metrilhadora. Pega a metrilhadora. Olha o gajo está fingindo. Não foi, irmã. Eu não te faço mal nenhum, tem calma. Posso não andar no ti? Não. O gajo está frio de mim. Foda-se, eu não faço mal nem. Eu tenho aqui o que ele quer. O que é que será? E esse carro meio de enchendo? Já foste com este pedaço? Olha aí, e o cabrão? Graneiro! Pássias! Pássias! Grande amigo! Pássias! Que fodeu! Uma organização fátima, uma organização pássima. Fodeu, meu irmão! Fodeu! Primeiro balanço dos anos de som. Opa! Oh puta que pariu. Estás a brincar, já? Eu sei que foste o 1 Foi o caralho O caralho? Coitado o caralho Quantos são na organização? Só sou eu, só sou eu Está quieto Zé, voltou-se Fredan Olha aí a cena Está quieto, só te acertei-me a ver Eu acho que não queres lá um tiro disto Olha aí a sniper, olha o que eu também mandou O que é sniper? Isto não é sniper irmão? Só olha o que eu tenho aqui na mão Ah, acho que isto é sniper, é que isto não faz cofre, isto que mata a bola Eu também acho que isto é sniper Hã? Eu também acho isso Ui, não é do meu melhor? Carre em barri Carre em barri Até longe Oh, meu Oh, meu Tu és parar em cima do puto do carro Oh, meu Eu vou morrer A sério? Estás a brincar? Ai, ai, ai eu a brincar Ai, você é incapaz Deixa eu fazer isto Ai? Eu vou morrer Olha, parkour Olha, parkour Olha, parkour em GTA Calma, calma Era o... Morreu Não, é isso Oh, o gajo está a vir da outra vez Oh, o gajo está a vir da outra vez, velho Calma, calma Não, vem roca, vem roca, vem roca Vai roca Oh, coitado roca Eu sei que eu estou vendo Não está muito bom É menina É bicha É bicha Deixa eu ver essa mesma menina Não, é um roca O personagem é um homem Não Oh, já foi É em primeira pessoa já Não sei, anda Sumiu Ah, está fora galera Oh, porra Filha da puta Tu é que jogas? Eu também vou isso não Ah, é isso Eu estou cá em cima É proteger isto Eu gajo está fora o radar Watch out Watch out Vou matar aquele gajo E era Arraio Oh, pum Joga aqui a portuguesa Igual estão mais fora o radar Eu estou aqui Eu estou aqui Está bem Eu também estou aqui Olha, olha aqui está fora o radar Olha, já está aqui Olha o gajo aqui Ah, está fora o radar Heim Que Onde que está? Onde que está? Em baixo? Em cima? Eu já passei o Eu sabia, eu sabia Eu só sabia Era só para ver se eu estava com o tempo Olha as bolas de ténis aí moças A chegar é capoe Está ali era um ponto também é que é campo esbanha cá vou deixar por toda a cabeça de fora o burro e toda nada O que é? sumiu? banha uns aviões Oh, isto é fácil, isto é simples Era até ir abaixo Sniper a alma Era o rei de matar o gajo de avião Como Sniper Oh, sei, eu mandei o foguete para quê? O foguete, não é? Porque estavas a festejar? Ah, caralho! Ah, tu também jogas bem a nossa janela Eu também jogo um espanhol São os dois atrás Dois atrás Oh, filho da puta Oh, filho da puta Ah, o que é que eu estou a fazer agora? Eu tenho um caso único, cara Eu tenho um caso único, cara Olha, tira, tira 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 Sho atti un deal um bo monarch coca e como to tag um う E aí estamos assim colados Se não perceber Ai! Se a frente Oh não que bicho está cagando de fogo Olha o que era aqui Olha a caputada não Não dá um pouquinho Help me! Help me! Eu estou a morrer Tá bom Oh temos muitos agressores aí Cuidado Ai que puta que já tem matado Ah! Ah! Foda-se Olha que puta Xivor 10 Tá bem De que o cara é xivor Matei Ah! Olha! Olha! Olha que boa terra! Oh! Olha que uma matinha! Olha que uma matinha! Que gastros! Oh! Olha que uma matinha! Oh cara! Não estou passando! Eu vou me matar! Claro! Olha que uma matinha que está pegando sopa! Oi! Estas personalizadas a levantar! Ui! Parece toda esperada a levantar por acá! Esperamos lá no caso! Tanta haste Não estou limpiando Oh mãe Oh que morrido! Ah! 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 Eu também vim Mas agora spawns Não, Altair Mata Zé Help me Help me Oh e as próprias vão matar Ah pães Ok É spawns mais Altair Mas quando a vida é pouca Pois não É só esconder a mota Para não esconder a mota Estas aqui, para que não pegue Para ir para casa Ah também sou burra O que é que é que é o cabra Vai ir aqui ó A burra Olha Olha que caramba Olha que filho Olha que filho de uma puta Olha que filho de uma puta Ai Estás malejado Altair Olha que filho de uma puta Olha que filho de uma puta Olha que filho de uma puta Acertei que não é meus filhos Manda-me ter meus filhos Tá bem Agora eu sinto só para mandar outro Tiro-me-os filhos e ele morre Olha ele avançou Cuidado 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 ele é perigoso É? Não me mais nem bem É? 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 Chupa! Ela é foda! Bacana! Acho que ainda está ali Agora tem ali uma bike 7 minutos ainda De puras batalhas Fica lá dentro Fica lá dentro Vou colocar uma aqui atrás Escolher-me Está foda-se Foda-se Não há aqui outro Sério? Foda-se O que é que joga? Olha só Eu sou que jogo muito Olha eu vesti É, velho, se não queres levar a comer a cerveja no fuzinho, a ver se não morre Morre! O que? É? Já lemos? Olha, olha aqui com as minhas máquinas Ei, mano, desculpa, olá, bateu-te É, a C4 escorregou da mão Não é, enganei-me, enganei-me no botão, carregando chucho Não, mano, a C4 escorregou, tá bom, tem mãos de manteiga, dá nisto Eu não estou sentindo nada, eu não estou a brincar E eu a brincar? Olha o gajo ali mesmo Ui, salto Isso Isso é muito bravo, isso é muito bravo, isso é muito bravo Isso é muito bravo Fostaste lá em cima outra vez Ai, não é? É, quase isso Quase, quase Olha, eu gosto de atacar, eu gosto de atacar Quem? Um gajo, um gajo, um gajo Eu não estou a ver ninguém, não vejo, onde é que ele está? Que engraçado que tu és É, não é? Eu sou assim Os meus parceiros de caralho Ei, mano, desculpa lá, foda-se que mãos de manteiga estas sacoades, mano Olha, sabe ai, sabe ai como se pode ver isso? Espera Tem aqui um zero Já posso? É mano, desculpa o Apple Focus mas tem que ser, tem que ser, tem que ser Oi Para baixo de mim Pode ou não? É... Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Era um... Acertou eu Olha ai, agora um gajo do meu... Ah, já morreu Oi, minha, sim Eu conheço que ainda deu o copo para morrer Morreu Onde deu o copo? Ainda está ali o copo Ih, ele morreu E morreu Morreu, morreu, morri, 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 ahhh Foda-se, morreu agora Matei Ih, ele morreu Foda-se, não é que está, as que perteza Está o gajo fora da cadeira Está o gajo fora da cadeira Lá, saca, as lanças de anadas daqui chegam lá Hehehe Vocês vão andar... Não... Não, não vou andar para fora Era a raio mesmo, a puta chegava a matar Olha, o gajo fora da cadeira está ali a vira Matou o gajo de helicóptero Está ali O gajo é voo E ele deu ué pistas, aquele gajo Oi, não morreu Foda-se, foda-se, não morreu Foda-se, a menina dela vai brincar com o meu peru Olha, está ali, está aqui, está aqui à beira Está aqui à beira Está com um espirão de pera Estou aqui a brincar Olha, está para dar snipadas, mas está a falhar a tua vez Muito legente Já vai ser pela rocha Ui, eu estou aqui a andar tanto de bike Não é que ele está nele Está ali Opa Olha o gajo aqui em cima Olha o gajo aqui em cima Foda-se, nem vi O que disse? Só ouvir as coisas quando eu nem sei eu venho Olha, eu não reparei mais tarde Um gajo estava lá em cima no museu No museu, no mundo O que disse? 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 Estou no monumento? Está no monumento, cuidado Vai estar a snipa para aqui Aparece o tanque Já ouvi, já ouvi Estou bem com eles Não morreu O que foi de uma puta Estou rodeado de gajos aqui Estou tipo a tentar um gajos de sniper lá ao fundo Foda-se que puta de noite Chupa o filha da puta Está me tendo noivo Anda para cá Foda-se Primeira vez que eu rio Também estava a sabor E não consegui voltar a se não é para lá cima Sua parte, madafoca Sua parte, madafoca É, jura que vais ganhar aqui Oh, esse aqui o desenho era meu Já estava a tentar papar Sim, sim Vai tentar Ah sim É verdade Vai tentar Olha a puta de famosa que está aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Só estão seis gajos aqui Isso é não, isso não é muito Olha para mim não é nada Pode até mais Não sou muito famoso Um GTA Oh, desculpa lá, mano Eu sei-lhe uma máxima killman Não, não, é a minha metralhadora no meio de enxer Não sei que eu matei Desculpa lá Desculpa Não, não é Não, não é Não, não é Desculpa lá É isso, mano Opa, 32 nos caralho Mas não gajo outra vez Ai Não gajo, não tô com a vida Não gajo de helicóptero Não gajo de helicóptero Está abriu Ah, f**k Olha, já está easy, mano Easy mesmo Easy peasy Easy peasy mesmo Não é bom Foi com a chota Vocês foram com a chota Oi 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 Oi, mas estás a usar-se, não é? Por quê? Oh, meu irmão Oh, meu irmão Oh, meu irmão Pá, malta Espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixa o likezinho E comenta o que vocês acharam nesse vídeo Despeita aí o grande Ah, posso Não sei o que é que eu vou dizer agora Fui E deixa o like E o comentário se parou Acertou Acertou